Total Show, grupo Ricardo Agency. Somos a maior produtora de eventos em Portugal. Criamos e produzimos outro espetáculo. A nossa marca resistada é a confiança que os clientes depositam em cada evento por nós produzido. Representamos artistas nacionais e internacionais para todo tipo de evento. Não hesitem em nos contactar através do número de telefone 939-204-587 Ou então consulte o nosso portfólio nas nossas páginas do Facebook em www.facebook.com Total Show Oficial